Há duas semanas um youtuber chamado Italo Mateus vem postando um vídeo de aparições de uma suposta menina assombrada. Mas, será que é verdade mesmo? Eu sou o Detetivo Youtuber e você está em meu canal. Tudo começou com um vídeo do Italo mostrando a primeira aparição da menina. Mas se olharmos bem, esta menina tem sombra. Espírito nenhum tem sombra, então já descartamos a possibilidade desta menina ser um espírito. E sim, uma menina viva, só que possuída ou assombrada. No mesmo vídeo, a menina aparece na frente da janela do Italo, e o mesmo diz que ela está com a cara machucada. Ela está com a cara machucada, mano! Será mesmo? Se formos um vídeo, aparição da Amanda em forma de espírito, pegar a capa do vídeo e fizermos uma busca por imagem, achemos um canal chamado Carelima, que aborda sobre maquiagem profissional de terror. E um dos seus vídeos mostra a maquiagem da Samara do O Chamado. Mesma maquiagem usada para representar essa menina assombrada. No vídeo seguinte, ele mostra que encontrou uma caixa misteriosa dentro de um poço, que ao abrir a caixa, temos o diário da menina assombrada. Mas se formos no minuto 8h21 do vídeo, vemos que na verdade essa caixa é uma lembrança dada pela loja Vinhos Durigan. Jurava que não sabia que meninas assombradas gostavam de frequentar lojas de vinho. Dentro da caixa, ele acha o diário da menina assombrada, que tem um aspecto bem antigo, passando a impressão que este diário é verdadeiro. Mas na verdade, a folha foi envelhecida com café. Vemos isso porque no meio do diário a folha está meio branca e o resto está meio antigo. E quando uma folha envelhece, ela envelhece por inteiro e não por partes. Fora que para um papel envelhecer desse jeito é no mínimo 25 anos, provando que este diário foi forjado para parecer antigo. Mesmo com essas provas, você não se convenceu que esses vídeos são falsos? Então vamos agora massacrar essa história de menina assombrada com as provas a seguir. No vídeo Amanda, menina possuída, invadiu a minha casa, aparece a menina andando de costas. Mas ao fazer isso, mostra que ela está usando um shortinho curto por baixo do vestido. Ah, e sabe esse vestido que está supostamente melado de sangue? Se formos no canal do Ítalo, vemos que alguns vídeos atrás, ele já colocou corante na piscina de várias cores. Na verdade, essas manchas vermelhas no vestido é nada mais que corante vermelho. Fora que se fosse sangue, ele nunca teria essa textura. E no mesmo vídeo, dá pra ver que a própria menina estava usando sutiã, e ao observar os furos no vestido, vemos que ela já está com outro short por baixo. Não sabia que meninas possuídas se importavam tanto com a beleza a ponto de vestir sutiã e trocar de short. Conclusão, os vídeos do Ítalo Matheus são forjados para parecer reais. Na verdade, essa menina possuída é nada mais nada menos que alguma conhecida deles, que faz esses vídeos para viralizar e ganhar visualizações, à custa da inocência dos inscritos. E se esse vídeo bater 100 mil views, eu vou investigar quem é a pessoa por trás da menina assombrada. Aguarde.